Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu vim aqui apresentar para vocês a perfil Moda Mulher. Eles trabalham com segmento plus size, com lindas blusas, com preço bem acessível. Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo. Começando, né, gente? Com essas lindas blusas, certo? O valor dessas blusas fica de apenas 10 reais, certo, gente? Todas as blusas são na linha plus size, mais verde, do 44 até o 48. O tecido dela é a malha-lelha, malha-lelha, e fica de 10 reais a partir de 10 peças. Ela tem com vários modelos, com várias estampas e cores, tá certo? Mas qualquer um modelinho dessa, fica de apenas 10 reais, acima de 10 peças, já sai o valor de 10 reais. Olha só que ótimo! Ela tem com muitos modelinhos, que nem vocês estão vendo. A mercadoria dela é muito boa, porque o tamanho é um tamanho um plus size, com esse precinho de apenas 10 reais. Investe pessoas que usam 40 até um 48, certo? Ela envia nas excursões e transportadoras, a partir de 10 peças, os apps de venda 81, 9, 94, 83, 71, 80, certo? Quando o modo sem tá funcionando, ela fica no setor branco, na rua L, box 39, do modo cento. No momento tá fechado, então tá funcionando vendas online. Então, corre já, dá um print e entra em contato com ela. Boas compras! Tchau!